Fala, Nickfans! Beleza? Sou o Victor Hatpa, do canal Nickfans Brasil, galera! Hoje, mais um vídeo curto do quadro Você Sabia? Você sabia que John Starks, que jogou vários anos aí pelo New York Knicks, né? É o nosso recordista de cestas de três pontos? Isso mesmo é o recordista da história da franquia do New York Knicks, com exatos 982 cestas de três pontos. Olha só que curiosidade bacana! Você sabia? Diga aqui nos comentários se você sabia disso, né? E outras curiosidades que você acha bacana sobre John Starks, né? E também sugira aí novos temas que vocês queiram aí que a gente fale no canal. Ainda vai ter muita coisa, galera! O Nick saiu fora dos playoffs? Saiu! Não entrou, na verdade! Mas olha, você vai ter muita notícia, muito rumor, muitos convidados dos Estados Unidos aí vindo conversar com a gente para a gente estar ciente do que acontece com a franquia mais valiosa da NBA. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado de mais essa curiosidade no canal. De repente, sugiram aí novos temas, novos vídeos, comenta. Você, você mesmo, que não é inscrito, que caiu aqui, ó, primeira vez nesse canal, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Você, você que já é inscrito, não esqueça de deixar ativado o sininho para a notificação de novos vídeos aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu like, né, comentar, compartilhar e ajudar com que o canal Nick Fans Brasil não pare, não pare de crescer. Beleza? Enfim, fica aqui meu muito obrigado para você que sempre está por aqui e um grande abraço, Nick Fans! I'm a Nick Fans, I'm a Nick Fans!